Fala galera bruta, bom dia, boa tarde, boa noite E hoje o vídeo tá começando de bar de chuva, capa de chuva, vento sul, onda pra todo lado Rapaz, hoje o dia tá difícil, cara Linha enroscando, piapara escapando Galera, acompanha esse vídeo aí, porque ó, vou dar um spoiler pra você, ó Tá só começando, hein, mais um vídeo no canal O Vitor Pesca e Lazer naquele padrão O vídeo bom começa assim, já mostrando a piapara, né Acompanha aí galera, ó, dá um beijo Acompanha aí, acompanha esse vídeo, já pega sua pipoca, senta no seu sofá Porque tá começando mais um vídeo no canal, tchau, obrigado O equipamento que a gente tá usando na pescaria de piapara aqui, ó Essas pescarias que a gente costuma fazer Muitas pessoas às vezes perguntam lá nos comentários Deixa eu mostrar pra você Aqui eu tô usando uma vara Essa daqui, ó Essa vara aqui é uma Arsenal 2,40m Carretilha, eu tô usando uma Tambor Essa daqui é a Caster É a nova que saiu, a Power, tá galera? Ela cabe bastante linha, uma Tambor Tá? Aqui eu tô com a linha 0,23 Multifilamento Da Victoria Essa aqui eu tô usando uma Craton Da Lumis Essa daqui é 2,10m, tá? Essa daqui é 2,10m É a vara que eu mais pego piapara, viu galera? Vocês têm assistido os vídeos aí É uma vara que eu mais fiz do piapara Essa daqui, ó 2,10m Essa carretilha aqui é a Ares Tá? Importada da China É a da John Cole Ares, ela também tem uma ótima capacidade de linha Cabe mais de 200m de linha nela aí, ó Uma linha também eu tô usando a 0,23 Da Victoria Tá? 4 fios mesmo E esse é o equipamento que a gente costuma usar na pescaria de espera, tá? Aí garoto Ó a frição, frição Aí que fácil Cara de ar mal Ar mal não, rapaz E a cara Tá subindo, ó Passou por cima de tudo, ó Pode tirar ela pra lá que tá E a cara Aí que só E o servador Trabalha ela aí Nós já perdeu o piapara hoje A gente cessa nós É bom erguer que a chicote tá grande E o servador? Deixa o servador Não, deixa o servador Cuidado Vou lá pra trás A sua filhadinha tá soltando Ó, tá aí o peixe Pega o pecado, pega o pecado Pega o pecado, pega o pecado E você viu como ela chegou? Chegou e mandou Ó, e foi no chicotinho curto, ó Você viu? Não foi no caranguejo não Foi no caramujo Recoe ela aí Ela não tava Ou é a piapara que trouxe? A piapara que trouxe Galera do céu Com muita insistência Com muita insistência Saiu a primeira piaparinha E tava perto, né? Tava nada Ah, médio Não também soltei muito longe não Olha que coisa linda Mais uma piaparinha do rio Paraná Valeu mosquito pela parceria Pelo trabalho aí É isso aí Vamos buscar mais outro Que é agora que é a hora, né? E hoje foi trabalhado, né? Aí galera, ó Top, 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 ó Aí galerinha Mais uma piaparinha Pegando bigado Com pedacinho de caramujo Na ponta Vamos medir Vamos ver como se deu Acompanha aqui galera, ó Eu falei 43 Vamos ver, vai dar mais, hein? Olha o tamanho, cara Vai dar mais Passou de 45 Boquinha Boquinha encostada ali Não, tem que ficar no zero 49, ó 49, 5 Aí galera Acompanha aí Mais uma Vamos pra próxima Porque o dia tá só começando Tchau, obrigado Galerinha A piapara que eu peguei aí, ó Foi no bigato Ó Bigato com Um pedacinho de caramujo Na ponta E eu deixo a pontinha Do anzol pra fora Assim, ó Aí, ó O bigato não tá lá bonito Que não é pra pescando Desde ontem Ele começou a ficar Meio preto, né? Mas o bigato Eu coloco um pedaço De caramujo Na ponta do bigato Foi o que saiu A piapara do dia Será que é, meu Deus? Ó, tá forçando É, mas é pedra aí Não dá muita moral não Só mantém assim Ih, armal É armal, é armal Cancela Quando começa assim, ó Essas cabeçadas Conta Uma, duas, três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Aí você já pode confirmar Que é armal Deu dez cabeçadas Seguida É armal Não é não Vai se transformar Numa piapara Vai Vai Aí, pessoal Ó, aí Olha o tamanho Olha o tamanho Armal é de cinquenta quilos Olha Peguei É piapara Pra deixar Deixa, solta Tá, vale Deixa pra pedra Não Daí, daí Torra, torra Ah, escapou Forçou 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 mesmo É, mas não deu tempo Taca a mão aí Acabou bem na hora Ai, pessoal Perdi uma piapara ali Por causa do armal Não deu tempo Tava com a mão contrária Eu ia fisgar pra você É, eu andei Não, mas você fisgou certo Fisguei É que depois é forçada É piapara muito grande Não dá pra rebocar Por causa desse Malandro Aqui Perdeu a piapara Aquela outra ali Era a piapara Ó, galera Uma dica que eu sempre Eu vou falar aqui Que fazia as dicas Que eu queria falar E acabei esquecendo É Tá perfeito aqui, né Se você olhar O caranguejo Tá perfeito Tá bom Muita gente Ia falar assim Ah, dá pra usar ainda E tal E eu não gosto É Ficou muito tempo Na água ali Ó Ele vai perder o cheiro Vai parar de exalar O cheiro dele Não vai ficar muito Atrativo pro peixe Então Sei lá Pescou uma hora O caranguejo ali Meia hora Não beriscou Quarenta minutos Não beriscou Troca Coloca um caranguejo novo Às vezes você volta com Né, mosquito Às vezes você Volta com dez caranguejos E joga fora E aí você Ficou com preguiça De trocar Tá entendendo Então, ó Que nem esse caranguejo aqui Eu vou trocar ele agora Vou mandar um novinho Lá na pedra Ó Quem sabe Né Faz a total diferença Beleza Fica a dica aí E mostro nosa Astrofaktora Peguei o dourado Peguei o dourado Da linha, da linha Pessoal Pegou o dourado e foi recolhendo Você pegou o dourado e foi recolhendo Cortou, cara Mano, vamos Pegar uma sorte do céu Você pegou o dourado e foi recolhendo Pessoal, viu isso? Ele estava recolhendo o caranguejo Tinha caranguejo Cortou a salsicha Cortou, não estava com o anzol de dourado E era grande Agora é o seguinte, eu soltei um artificial Ah, soltou, não cortou não Olha aqui Vai, vai, vai E aí, galerinha O negócio é complicado, não é fácil não Você está doido Pescar debaixo de chuva, não é fácil não, né mosquito? Ah, não, hoje não está fácil não Galera do céu, perdeu umas puxadas boas aí Piapara boa Perdeu uma fisgada Perdeu uma fisgada aí Você perdeu um dourado Mas tocou de ponto ali, galera Que é um ponto onde nós estávamos ali Está tendo um enrosco ali Não sei se é espinhel Alguma coisa colocaram ali no fundo do rio Que não dá para tirar peixe Você fisga peixe e ele vai para a pedra Vai para esse enrosco Agora deve ser umas 10, 11 horas Dia difícil, chuva Debaixo de chuva, não é fácil Vocês veem o vídeo aí Vocês falam Rapaz, os caras racham Aí, vamos comer um pão, né Esperar agora Vamos almoçar, né É, vamos almoçar Beleza, acompanha aí, galera Vamos lá, bora lá Aí, pegou Ó, frição, frição, frição Frição, frição Quer que solte o barco? Tá boa Deixa eu ir para a pedra Boa Boa, outra vara Tudo Vou ter que ir recolhendo Galera, vou ter que ir recolhendo tudo junto aqui Aí, não deixa ir para a pedra não Ela viu, você viu Só quando ela forçar, você para Tá enroscado aí tudo, né Tá Eu vou recolhendo um pouco de casa Ó, varinha trabalhando Qual? A minha? Trabalho Olha o que você fala Para ir para trás É pequena, viu É pequena? Aquela tomada de linha É nada É o tamanho da minha Se eu ia valer quanto Devagar, não força não Nossa, pia Parou um grande, cara Aí, vai para trás, busquito Vai para trás Não, não, calma, calma, calma Tá na mão, garoto Tá na mão, velho É nóis, velho É nóis Nossas pescarias não falham É o tamanho da sua É, rapaz, mas tá bom Você tá doido Será que foi naquela isca minha Que eu inventei? Deixa eu ver Foi não, só no caramujo Só no caramujo? Olha que bonita Bonita, eu falei para você Você tá doido Oi, galera do céu Aleluia Pessoal Dia difícil, mosquito Desde a outra pescaria Acho que pesguei cinco piaparas E não tirei Foi ou não foi? Foi Ó, nós pescamos ontem, galera É que nós pescamos ontem Perdi uma fisgada ontem Perdi outra hoje cedo E aquela pescaria Que você pegou duas Eu perdi duas fisgadas Quatro fisgadas Quatro piaparas Perdida para tirar agora Olha que top Olha que bonita Coisa linda, hein? Olha E na espera E no caramujo cortado Foi Rabinha do nosso amigo Fabrício Que foi feita pelo meu amigo Eu vou mandar um abraço para ele Meu amigo Luiz Capas ali É, foi ele que fez? Foi ele que fez para mim A madeira, né? E pegou a régua do Fabrício Olha lá Outra tá bonita, hein? De respeito Boquinha Boquinha fechada Rabinha espalmada 49, mesmo tamanho Mesmo tamanho 49, galera Olha lá Você soltou Eu peguei ela de novo 49 centímetros, cara Olha que top Você tá doido Fala, galera bruta Vamos finalizando mais uma pescaria Graças a Deus O dia foi top Top, top, topzeira Finalizando o dia Já quase escuro O sol já foi embora Já deu o seu adeus E a gente também vai finalizando E vamos pegar descendo para casa Porque graças a Deus Como vocês viram aí Saiu essas duas piaparas bonita Teve essas deitadas de vara Essa ação O dia foi top Apesar da chuva Lembram que Apesar da chuva Apesar do vento Apesar da alga Nossa Muita estrutura Muita Enrosco No fundo do rio E a gente persistiu Caprichou nas isca Deu dica para vocês aí E graças a Deus Deu certo Nós capturamos Esses dois exemplares Bonitos aí Beleza? Já se inscreve Deixa seu like Compartilha aí Para todo mundo Já se inscreve no canal Mosquito Pesca E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Obrigado Obrigado